Hello! Duas coisas que eu preciso passar pra vocês. O must e o have to. Must e have to, na afirmativa, eles são bem parecidos quanto à definição. Então, pra eu expressar que você deve fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, em inglês a gente tem o must e o have to. Must é você deve, você deve fazer alguma coisa. You have to, você tem que fazer alguma coisa. Então, você deve, você tem que fazer alguma coisa são bem parecidos. Então, for example, um exemplo aqui. You must clean up this mess. You must, você deve, ok? Clean up, limpar, arrumar. This, esta, mess, esta bagunça. You must clean up this mess. Você deve limpar essa bagunça. Antes que a sua mãe chegue, ela vai ver essa bagunça no seu quarto. Você tem que arrumar. You must, você deve. Se eu não quiser usar o must, eu posso usar o have to. Dá pra enxergar aí. Have to. Então, muda um pouquinho. Você tem que limpar esta bagunça. Have é o ter, né? Então, você tem que. E o have to, você tem que limpar essa bagunça. Então, você deve limpar essa bagunça, você tem que limpar essa bagunça. Dá na mesma. Na negativa, muda um pouquinho de situação. Se eu usar o mustn't, mustn't, pronúncia tá com S, mustn't, mustn't. O mustn't é a mesma coisa de must, mas a palavra not, que contraído fica mustn't. Então, se eu falar you mustn't, você não deve, não deve é como se eu falasse proibido. It's forbidden. You mustn't. Você não deve pagar por isso. É um direito seu. E o que eu coloquei, o don't have to. Don't have to, nesse caso aqui, é você não tem que pagar. Então, mustn't, você não deve pagar. E o don't have to, você não tem que pagar. A diferença é que o mustn't é um dever, você não deve pagar. E o have to tira a sua obrigação. Então, se você don't have to, você não tem que. É uma escolha sua. It's your choice. Você tem a escolha. Se você não quiser pagar, não precisa. Você não tem que pagar, se você não quiser. E o don't have to, agora o mustn't, você não deve pagar. Você não deve pagar por isso. Você não deve. Então, eu tô te proibindo. Você não tem que fazer isso. Então, na negativa, eu mudo um pouquinho de figura. You don't have to, ele tira a sua obrigação. Você tem uma escolha. Você deve ou não deve? Se você quiser. Se eu falar pra você, you don't have to do the exercise. Você não tem que fazer o exercício. Mas se eu falo, you mustn't do, você não deve fazer. Então, é um pouquinho diferente, tá? Então, esse que é o uso do mustn't. E o don't have to. Então, você não tem que.